Javis, 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 Javisei pra ficar à vontade e depois que eu chegar não vai ter pra ninguém Se eu não tiver tranquilo, mas se eu chegar a respeito o trem Se eu não tiver tranquilo, mas se eu chegar a respeito o trem Anota a placa aí, anota a placa do homem aí Anota a placa do DJ W 7x7 pra caralho Gravou, bonitinho Seu acenato vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e as outras que eu comi também Se eu te chamar tu vem, vem, vem Se eu acenato vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e as outras que eu comi também Outras, 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 outras que eu comi também Outras, 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 outras que eu comi também Se eu te chamar tu vem, vem, vem Se eu acenato vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e as outras que eu comi também Se eu te chamar tu vem, vem, vem Seu acenato vem, vem, vem Se demorar vem as amiga e outras que eu puni tão bem Outras, 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 outras que eu puni tão bem Vem de quatro, volta na mão do Bacobar Já avisei pra ficar à vontade e depois que eu chegar não vai ter pra ninguém Se eu não tiver tranquilo, mas se eu chegar respeito o trem Se eu te chamar tu vem, 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 se eu acenar tu vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e as outras que eu comi também Se demorar vem as amigas e outras que eu comi também Se eu te chamar tu vem, 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 se eu acenar tu vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e outras que eu comi também Se eu te chamar tu vem, 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 se eu acenar tu vem, vem, vem Se demorar vem as amigas e outras que eu comi também Todas, 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 que eu fumi tão bem Todas, 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 todas que eu fumi tão bem Vendi quatro, anda na mão no baco-baco Vendi quatro, vem ven, vendi quatro Obrigado por assistir.